Olá, o Ciência Tudo está começando, trazendo para você muita informação e conteúdos sobre ciência, tecnologia e inovação. Estamos no mês da mulher e nesse episódio vamos falar sobre mulheres inovadoras e o estímulo a startups lideradas por elas. Vamos saber também sobre os avanços da participação feminina em carreiras ligadas ao espaço. Você vai conhecer o papel fundamental dos cães guia e como a ciência tem evoluído nessa área. E tem ainda uma matéria especial sobre um aplicativo que ajuda no monitoramento de desastres naturais. Tudo isso e muito mais no Ciência Tudo. Então, vem comigo nessa viagem pelo mundo do conhecimento. E abrindo o mês de março, o mês da mulher, vamos saber quais as áreas ligadas à ciência e tecnologia que tem mais atraído e demandado mulheres no Brasil. E você vai conhecer o programa Mulheres Inovadoras, iniciativa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e da FINEP. que visa estimular startups lideradas por elas. O programa deve contribuir para o aumento da representatividade feminina no cenário empreendedor nacional. Na pesquisa hoje tem muitas mulheres, né? Então, a gente até se sente acolhida. É um desafio quando a gente vai para o mercado, né? Que a gente tem que trabalhar, nem sei se é dobrado ou mais, para mostrar que a gente tem potencial, que a gente é empresa de fato, né? Enfim, esse é o trabalho, o mercado de trabalho. Na ciência, nós temos muitas mulheres, né? Na ciência e isso é legal, porque existem dores, né? Que nós mulheres temos, então, eu sou casada, eu tenho um filho de um ano, eu fiquei grávida durante a pandemia, então, gerindo a empresa, fazendo doutorado. Então, eu estar à frente, eu entender as dores também dessas mulheres na ciência, né? Eu acho legal, eu acho que cria quase, nem só uma empresa, mas quase uma família entre nós. A gente participou do Mulheres Inovadoras no ano passado, e, assim, a gente, como acadêmico, já é um desafio você se tornar empresário, porque você faz aquilo por amor, né? Então, você não vê valor, assim, não é que o seu trabalho não tenha valor, mas você não consegue nem dar valor para aquilo que você faz, né? Então, a gente fazer virar negócio é muito difícil. E aí, a gente tem aquele pensamento, ah, está vendendo, está legal, vamos continuar fazendo. E a FINEP, ela trouxe o valor da inovação que a gente cria. A gente consegue perceber que eles, a gente faz um produto que tem tecnologia, tem inovação, sustentabilidade é uma divisão mundial e passa realmente a entender que isso tem valor, e isso pode ser, a gente virar um negócio de sucesso de fato, né? Um dos nossos primeiros produtos foi um esfoliante natural a partir de resíduos de goiaba. São descartadas toneladas de sementes de goiaba no processo produtivo, né? Produção de doces, sucos. E, então, a gente fez um trabalho de aproveitamento desse resíduo, padronização microbiológica, fisico-química, todo um estudo químico desse rejeito, para conseguir uma estabilidade, e ele hoje é usado como esfoliante. Hoje é muito usado na indústria cosmética o esfoliante de plástico, de polietileno, que vai para os rios e mares e gera todo o impacto na cadeia produtiva, né? Então, nós conseguimos uma alternativa para substituir o uso do plástico, em vez do uso de plástico, usar o sementes de goiaba. Além de aproveitar o resíduo de uma indústria, né? Nós geramos um produto inovador, que é uma inovação, e o cliente é o maior beneficiado, né? A sociedade, de fato, porque ela faz um produto com uma esfoliação mais natural, e não agride o meio ambiente, né? Então, tem todas essas questões. Hoje a gente tem outros produtos, né? Que a gente também aproveita do CEASA, que é a distribuição de verduras e frutas, às vezes alguma coisa que é descartado lá, a gente faz o beneficiamento e gera um novo ativo cosmético. Hoje em dia, qualquer tipo de teste diagnóstico precisa de um anticorpo. E o anticorpo não tem como ser feito sem ter um modelo vivo, né? Precisa de um organismo vivo para fazer o anticorpo. E a grande maioria das empresas, no mundo inteiro, utilizam os mamíferos, né? E tiram o sangue deles para fazer esses anticorpos. O que nós fazemos? Nós utilizamos uma galinha. Então, a galinha põe o ovo e a gente tira os anticorpos dos ovos. Dessa maneira, a gente não precisa matar o animal e nem tirar o sangue dele. Então, é uma maneira diferente de substituir esse uso maciço de mamíferos. Então, nós iniciamos com esse projeto. Em 2020, nós recebemos uma subvenção da FINEP, né? No edital de COVID, de soluções inovadoras para a COVID. E nós conseguimos uma subvenção para fazer a nossa fábrica. Então, nós passamos de ser uma empresa que somente fazia um insumo, que é o anticorpo, para ser uma empresa produtora de teste diagnóstico. Nós desenvolvemos métodos para substituir o uso de animais em pesquisa. E também desenvolvemos tecnologias proprietárias que são utilizadas para essa substituição do uso de animais em pesquisa. Por exemplo, nós desenvolvemos modelos de pele humana que mimetizam totalmente, simulam a utilização de produtos. Então, é possível aplicar um produto sobre um fragmento de pele obtido em laboratório e entender as interações que uma formulação está promovendo ali em contato com a pele. A área principal é de biotecnologia. Nós obtemos as células isoladas e em condições totalmente controladas em um laboratório, em uma sala limpa. Depois de um determinado período de incubação, a gente consegue obter fragmentos de pele que podem variar em complexidade, podem variar em diâmetro. Então, normalmente, o diâmetro obtido é de um centímetro quadrado. Então, é um fragmento pequenininho, mas que a gente já consegue fazer avaliações bastante enriquecedoras para tomadas de decisões. Em terra, elas têm conquistado cada vez mais destaque profissional. E no espaço? Você sabia que tem até cientista brasileira trabalhando na NASA, Agência Espacial Norte-Americana? Vamos ver quais são os desafios que as mulheres enfrentam para seguir uma carreira na área espacial. Elas estão em todo lugar. Nos negócios, escritórios, laboratórios, no meio acadêmico. Estão a caminho da Lua, como prever a missão Artemis, da Agência Espacial Norte-Americana. E que deve levar a primeira mulher ao nosso satélite natural a partir de 2024. Elas estão à frente e também nos bastidores das pesquisas sobre o espaço. E ganham cada vez mais espaço. É o caso da cientista Alessandra Abpassini, que se formou em Física e se especializou em Ciência Espacial. Na carreira, ela conta com experiências no Brasil, em Porto Rico e hoje está nos Estados Unidos. Faz parte de um time de especialistas que analisam o impacto da atividade solar aqui na Terra. Alessandra integra um grupo ainda em expansão, que são as mulheres em carreiras ligadas à Ciência, Tecnologias, Engenharias e Matemática. Segundo o Escritório das Nações Unidas para o Espaço Exterior, este é um dos mercados mais promissores das próximas décadas. Mas que ainda capta menos de 30% da força de trabalho feminina. Mudar esses números é um desafio que Alessandra tomou para si, com várias iniciativas de divulgação científica. Então, a questão da representatividade importa muito. Então, eu comecei a escrever alguns livros pensando em meninas até um pouco mais novas, para que elas conhecessem cientistas de verdade, né? Livros que apresentassem cientistas, que trouxessem conteúdos do espaço numa realidade das meninas ali, né? Conversando questões femininas. E que as meninas começassem também a pensar um pouco mais de forma crítica, né? Para a gente construir bons leitores, né? Bons cidadãos. Então, eu escrevi alguns livros da coleção que é chamada Girls in Space, né? Que é a minha coleção de livros. E com esses livros, eu comecei a entrar nos lugares e falar um pouco dessa questão da falta de estímulo para meninas, né? Então, eu estou trabalhando lá no comecinho dessas barreiras, né? Estou tentando tirar a primeira barreira da vida dessas meninas. É óbvio que, sendo uma cientista espacial trabalhando hoje, né? Eu também tento, entre os pares ali, ir limpando todas as barreiras possíveis para tornar esse ambiente muito mais fácil e mais amigável para que as mulheres consigam permanecer nesse ambiente, né? A gente tem que tirar várias barreiras. Então, a minha geração anterior, a minha, né? Ela teve um papel muito importante em entrar nesses ambientes, né? Em abrir portas. Então, essas portas não estavam abertas às mulheres, né? Até muito recentemente, mulheres eram proibidas de estudar. Existem algumas questões que a gente tem conseguido implementar. Por exemplo, a questão da licença maternidade durante o período de pós-graduação. A questão de entrar essa questão da licença maternidade, o período, até no nosso currículo látis. Hoje em dia, a gente consegue colocar os períodos que a gente ficou fora, né? De atuação. Porque tudo isso conta na hora de você avaliar um currículo e selecionar um professor novo de uma universidade e comparar currículos. Então, a gente tem lutado para isso. Trazer essas discussões para o ambiente dos nossos pares e estimular as meninas que estão vindo e apresentar essas carreiras. Se mostrar é importante para que elas se vejam nesse papel também. Então, assim, eu tenho feito esse trabalho, obviamente, relacionados aos meus livros. Então, eu tenho usado os livros como ferramenta para discutir isso e para chegar até as crianças. E foi, na verdade, através dos livros que o Escritório das Nações Unidas para Assuntos do Espaço Exterior, a UNO-OSA, me conheceu e me convidou a participar dessas discussões. E através dessas discussões com outras mulheres do setor espacial do mundo todo, né? E não só da ciência espacial, mas todas as arquitetas, as advogadas espaciais, as médicas espaciais, todas elas, todas nós, conseguimos criar essa plataforma chamada Space for Women, que significa Espaço para Mulheres. E nessa plataforma, a gente acaba sendo mentora de novas meninas que estão entrando aí nessa área ou que querem migrar de uma área para outra. E a gente tenta dar as mãos, facilitar o caminho dessa mulherada que está vindo aí e que está entrando nesse setor, que é um setor muito importante para a economia mundial e muito importante para o desenvolvimento do planeta. Então, a gente tem que ocupar esses espaços, sim. Então, contem comigo e leiam os livros do Girls in Space que estão aí disponíveis para vocês. E agora vamos conhecer como iniciaram as pesquisas com os animais que guiam pessoas com deficiência visual, os cães-guia. Os animais recebem preparação e treinamento especializado para se tornarem verdadeiras extensões das pessoas com deficiência. A tecnologia já avançou tanto que hoje existem cães-guias robôs. Você sabia? Há quem diga que o cão é o melhor amigo do homem. Mas, mais do que isso, em muitos casos, é também quem vai proporcionar segurança e qualidade de vida. É o caso dos cães-guia, cachorros adestrados que orientam pessoas com deficiência, principalmente a visual. Os cães-guia têm muitas funções. Guiar seu dono na locomoção dentro de casa e em espaços públicos, desviar de obstáculos como buracos, elevações e pessoas, atravessar ruas, ajudar a entrar e sair de transporte público e muitas outras. Assume também função de bom companheiro, garantindo ao seu tutor autonomia e autoestima. E a ciência e tecnologia também já descobriram formas de oferecer soluções nesta área. É o caso do robô cão-guia Lisa. Desenvolvido em 2018 no Espírito Santo, o robô já recebeu prêmios de inovação de diversas instituições e tem sido visto como uma das grandes apostas do mercado. A Lisa foi incluída na categoria Cidades Inteligentes e ficou entre as top 3 tecnologias com maior capacidade de crescimento para atender as demandas. Estima-se que só no Brasil tenha quase 7 milhões de pessoas com deficiência visual e que apenas 200 dessas pessoas tenham cães-guias convencionais, isso devido ao elevado custo de criação e também de treinamento desses animais. Os cães-guia também têm desempenhado funções importantes em pessoas com a síndrome do espectro autista, podendo atenuar comportamentos auto-prejudiciais e também colapsos emocionais. A Lei nº 11.126, de 2005, assegura ao deficiente visual o ingresso e também a permanência do seu cão-guia em locais públicos e privados, assim como nos meios de transporte. Movimentos já tentam estender este mesmo direito às pessoas com espectro autista. E não sai daí, sabe por quê? Depois do intervalo, a gente volta com mais Ciência, Tecnologia e Inovação. O Ciência é Tudo volta já, já! Estamos de volta com Ciência é Tudo, a sua revista semanal sobre ciência, tecnologia e inovação. E abrindo esse bloco, você vai conhecer um aplicativo muito importante. Um aplicativo de monitoramento de riscos de inundações e alagamentos, chamado Dados à Prova d'Água. Ele está sendo desenvolvido pelo Semadem Educação, programa do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, junto com instituições nacionais e internacionais. O Semadem, Unidade de Pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, é responsável pelo monitoramento de áreas de risco em cerca de mil municípios do país. O projeto Dados à Prova d'Água busca monitorar riscos de inundações e alagamentos, com dados registrados por pluviômetros feitos com garrafas PET. O projeto tem a participação do Semadem Educação, programa do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, unidade de pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, em parceria com instituições nacionais, como a Fundação Getúlio Vargas, e internacionais, como a Universidade de Glasgow, no Reino Unido. O projeto Dados à Prova d'Água começou em 2018 e tem como mote, como objetivo principal, conectar cidadãos com instituições e comunidades para aumentar a resiliência a inundações. Começamos verificando que um dos grandes problemas de inundações, para fazer a prevenção de inundações é a falta de informações precisas sobre o impacto local dessas inundações e a falta de conexão entre os cidadãos que moram em áreas de risco com os órgãos da defesa civil e com o Sistema Nacional de Monitoramento e Prevenção de Desastres. E esse projeto se desdobrou no programa, no outro projeto, que é o Dados à Prova d'Água Mais Mais, e que nós trabalhamos com uma sugestão de atividade do Semadem Educação, que é de pluviômetros, e a construção de redes de monitoramento e de observação locais, com escolas e defesa civis, e incluímos a construção desse app, do aplicativo para celulares, que contribuem para formar essa ciência cidadã. O projeto Dados à Prova d'Água investiga a governança de riscos relacionados à água com foco na prática de dados. A gente acredita que, ao repensar a forma como os dados são produzidos, como eles fluem, como eles circulam e como eles são usados pela população e pelos órgãos governamentais, a gente pode criar comunidades mais resilientes, mais sustentáveis e mais resilientes. A Escola Estadual Professor Renato Braga, localizada em uma das regiões da cidade de São Paulo mais vulneráveis a alagamentos, é uma das participantes do projeto Dados à Prova d'Água. A gente começou, já faz um bom tempo, em 2019, a gente começou com algumas atividades bem aleatórias, e uma delas era o ploviómetro. A gente fazia a oficina do plovipete, ensinava os alunos a monitorar, eles faziam monitoramento e a gente anotava numa tabela. Essas iniciativas são importantes porque os estudantes nas escolas podem, ao mesmo tempo que eles adquirem uma nova consciência crítica sobre o fenômeno de inundações, então, trabalhando conceitos como risco, vulnerabilidade de inundações, mas também dados, entendem melhor o que é dado, como produzir dados e a importância desses dados para a prevenção. E, ao mesmo tempo que eles fazem isso, também podem ajustar comportamentos locais. Então, agora, nós vamos aferir o nosso ploviómetro. Vai ter que colocar água até a marquinha onde a gente colocou a régua no zero. Por quê? A água que cair da chuva vai ter que ser a partir do zero. Se a garrafa estiver vazia, a água que cair não vai ser medida. Então, a gente põe água até a marquinha. Eu seguro aqui para você a garrafa. Agora, quando vocês forem colocar o seu ploviómetro na casa de vocês, vai fazer a instalação, ele deve ficar em um local afastado, no mínimo, 3 metros de paredes, muros, telhados e árvores, para que a chuva caia livremente e possa ser medida. Depois que você observar 24 horas que você colocou o seu ploviómetro instalado, você vai observar na régua o quanto que essa chuva vai entrar dentro do ploviómetro. Se ele subir 1 centímetro, ele vai equivaler a 10 milímetros de chuva. E é esses 10 milímetros que você vai anotar no aplicativo. O aplicativo é um pretexto pedagógico para se trabalhar com tecnologias, com mapeamento e aproximar os jovens dessa realidade que nós estamos vivendo. Com isso, a gente, engajando os jovens na produção do conhecimento e no mapeamento do seu local também, a gente está produzindo muito conhecimento que eles vão compartilhar. E o aplicativo é fundamental para isso. A nossa expectativa de alcance do aplicativo é que a gente amplie o monitoramento e o conhecimento sobre áreas vulneráveis. O CEMADEM já tem uma excelente rede de monitoramento, mas o Brasil é muito grande e há falta de microdados, especialmente microdados relacionados a áreas vulneráveis. É só a partir de combinar conhecimentos das ciências naturais ou ciências da natureza, como, por exemplo, a meteorologia e a hidrologia, com a ciência social, com o objetivo de educação e objetivo de engajamento da comunidade, é que nós conseguimos, de fato, criar efetivamente um conhecimento mais adequado e com maior impacto positivo na sociedade. Mas fico fascinada em fazer esse trabalho porque eu posso dar aos alunos da periferia a oportunidade de fazer ciência, mostrar que é possível ter isso aqui em um local tão afastado e que eles são capazes de fazer. O CEMC é tudo está quase terminando, mas antes, vamos com o nosso tradicional giro de notícias da semana. Estão abertas as inscrições para a 17ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, a OBEMEP. Apesar do nome, podem participar alunos tanto de escolas públicas como privadas de todo o país. As inscrições são feitas exclusivamente pelas escolas e o prazo vai até 17 de março. Também já estão abertas as inscrições da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica e da Mostra Brasileira de Foguetes. A Olimpíada será realizada somente na forma presencial e a prova está marcada para o dia 20 de maio. O lançamento dos foguetes nas escolas deve ser feito também até o dia 20 de maio. As inscrições, tanto para a Olimpíada como para a Mostra, vão até o dia 1º de maio e podem ser realizadas por escolas públicas ou particulares. Os eventos são promovidos pela Sociedade Astronômica Brasileira em parceria com a Agência Espacial Brasileira, autarquia vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Lançado o Sistema Amazônico de Laboratório Satélite Salas MCTI, o projeto vai ampliar o apoio a pesquisas científicas na Amazônia Legal. Entre as primeiras inaugurações do sistema está o Laboratório Satélite Vitória Regia e o projeto Providência na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá. Localizada na Amazônia, a 600 quilômetros de Manaus, a Reserva Mamirauá será a primeira unidade de conservação no mundo a ter a biodiversidade totalmente monitorada de maneira automatizada e em tempo real. É um laboratório de última geração, é completamente sustentável e o secretário Marcelo Morales está aqui comigo. Aliás, é um dos melhores secretários que nós temos no Ministério, com a capacidade gigantesca de executar projetos. Durante a pandemia também nós tivemos resultados excelentes vindos da Secretaria de Pesquisa e Formação. A gente conhece 4% da biodiversidade da Amazônia e a gente precisa trabalhar para o futuro. E o futuro está na exploração sustentável da Amazônia. Os laboratórios satélites são altamente sustentáveis, foram construídos com uma concepção sustentável e isso é importante dizer. Energia solar, o material que foi construído, o tratamento de esgoto, totalmente sustentável. A comunidade científica há muito tempo fala olha, precisamos explorar melhor a Amazônia, precisamos encontrar bioativos, precisamos ter uma interação qualificada com as comunidades ribeirinhas e é isso que a gente está fazendo aqui. E o Ciência é Tudo de hoje está chegando ao fim. Eu espero que você tenha gostado da nossa jornada pelo universo da ciência, tecnologia e inovação. Se você quiser rever esse ou qualquer outro programa, basta acessar o canal da TV Brasil no YouTube ou acompanhar tudo pelo aplicativo TV Brasil Play. É isso aí, pessoal. Sábado que vem a gente tem um encontro marcado. No mesmo horário, hein? Eu espero você. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto